E aí meu povo, pedimos aeroa, tá estescendo aqui, a morena tá pronta, eu também, São Paulo, São Paulo, nove horas da manhã, agora, temperatura mais ou menos 12, 13 graus, e tô iniciando agora, estamos iniciando agora o desafio das quatro serras, o destino hoje é Curitiba, vamos acompanhando aí no caminho, então, e se inscreve no canal, tá, e outra coisa, limo zero no corpo e na mente, beleza? Seguimos com o apoio da UpMotos, rua Pamplona, 963, São Paulo, beleza? Tamo junto!